Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na Rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na Rua Irineu Cebils, 299. O acidente da BR-116 em Guaíba deixou ao menos uma pessoa em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo Renault Clio, que trafegava no sentido interior capital, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente em uma van da Universidade Federal de Rio Grande. O condutor do Clio ficou preso às ferragens com lesões gravíssimas. SAMU e bombeiros de Guaíba atenderam as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional de Guaíba. Quatro passageiros da van tiveram ferimentos leves no veículo. Trânsito lento e fluxo só pelo acostamento da rodovia. O nome das vítimas ainda não foi divulgado.